Fala galera, eu sou o Marcelo Logo X e mais um vídeo para o canal E bom galera, no vídeo de hoje, estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês de baralho E cara, nesse vídeo eu estarei ensinando mais uma mágica Então primeiro eu vou fazer a performance dessa mágica aqui para vocês verem E se você já gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe a notificação para você não perder mais nenhum vídeo E bora para o vídeo E cara, a primeira coisa que você tem que fazer é falar para a pessoa escolher alguma carta Uma carta qualquer, como vocês podem ver, eu não estou usando tudo, a outra metade está aqui Porque essa mágica aqui, você pode até usar tudo, mas eu quis usar metade do baralho Mais ou menos assim Peço para a pessoa escolher alguma carta Vamos supor que seja essa carta aqui Vou chegar um pouco aqui para trás É essa carta aqui Não sei que carta é Mas vou colocar mais ou menos aqui Vou colocar mais ou menos aqui assim Coloquei aqui, coloquei aqui, fiz alguns cortes Isso, cobrei tudo Dou uma embaralhadinha assim Dá uma embaralhada aqui E por último, mais um embaralhada aqui E por último, mais um embaralhada aqui Certo Agora eu vou fazer um movimento aqui Peguei alguma carta Vou colocar aqui na mesa Está aqui na mesa Vou deixar Vou deixar o baralho na minha mão mesmo E a carta que estava na mesa É a mesma carta que o espectador escolheu Um 6 de ouros E se você gostou desse vídeo, como eu já falei Deixe seu like, se inscreva no canal Para você acompanhar Aaaaaaaaaaaaaaa É verdade Se esse vídeo Tive pelo menos 10 10 likes Se tiver pelo menos 10 likes, 10 likes pra cima, eu faço um vídeo revelando essa mágica pra vocês verem. E também no mesmo vídeo eu estarei ensinando a vocês a jogar as cartas e fazer um negócio pra vocês impressionarem. Depois eu não usei todo o caos pra ficar muito amarelo. Pra você ensinar a paz geral a fazer isso, então é só deixar o like e meta de 10 likes em 5A e ensina essa mágica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e valeu, falou e fui! Tchau!